Música Bom dia, paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais um programa Ponto de Partida Esse programa que é da Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Paz do Senhor, irmão Alessandro Paz do Senhor, pastor Josué Olá, você de casa, paz do Senhor É um prazer poder estarmos aqui mais uma vez Para juntos estarmos fazendo o programa Ponto de Partida É verdade, irmão Alessandro Nós vamos ter hoje no nosso programa A visita ali do programa Ponto de Partida em Montevidio Uma grande festa ali, reunião de obreiros E ali, irmão Alessandro, consagrando 93 obreiros Entre presbíteros, diácono e diaconismo Uma grande festa ali naquela cidade Que benção! Ministério Vila Nova em expansão também No seu corpo de obreiros Vamos trazer também, pastor Josué Uma matéria onde as irmãs aqui da nossa igreja sede Fizeram e comemoraram o aniversário da nossa pastora Simone Fez aí mais um aninho de vida Receba aí, pastora Simone, os nossos parabéns O parabéns do programa Ponto de Partida Que Deus continue abençoando ricamente E a equipe do programa Ponto de Partida Teve aí e você vai poder conferir um pouco dessa matéria E também nós vamos ter aí A nossa escola bíblica para obreiros Do Ministério de Vila Nova Onde teve presente aí Pastor Luiz Saião, Rússio Oshed, Tamir Neves Uma grande festa aqui na nossa igreja É isso aí, e ao final do nosso programa Aquela palavra abençoada Com o nosso pastor presidente Pastor Jorge Branco de Gouveia Que também estará orando por você e pela sua família Então não saia daí Nosso programa Ponto de Partida já está no ar GR5 Aqui você encontra tudo em um só lugar Atendimento totalmente personalizado ao seu dispor Temos a pronta entrega Perfis em alumínio Acessórios para esquadrias Ferramentas elétricas Fechaduras Chapas em alumínio para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62-3295-2222 Na Avenida Perimetral Norte Na Vila João Vaz Em Brasília Esquia Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61-2104-5300 Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Participe de nossos cultos Domingo 8h45 Escola Bíblica Dominical Às 19h culto de louvor e adoração Todas as segundas 20h culto de oração Terça 19h30 culto da família Quinta-feira Quinta-feira 19h30 culto da vitória Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Pastor Presidente Jorge Branco de Gouveia Rua 215 Vila Nova Artesanas Comunicação Visual Banner, adesivos, fachadas, luminoso e impressão digital em geral Fone 3-2001-8788 Artesanas Comunicação Visual Bem, queridos do programa, ponto de partida A nossa equipe está na cidade de Monteveril Estado de Goiás Dessa feita, visitando aqui a Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Vondas Congregações Hoje nós estamos aqui Para conferir uma consagração de obreiros De presbíteros, jacos e de aconiza E você vai conferir comigo agora Algum último momento dessa consagração E sendo abençoada aí na sua casa Confere conosco É um momento maravilhoso Apoiado pelo Pastor Jorge, Pastor Josué Que nós temos praticado aqui o trabalho da obra do Senhor E que vem crescendo, crescendo e graças a Deus foi realizado pela segunda vez Essa reunião ministerial da região do Sudoeste Goiânia E para a igreja é um momento maravilhoso Um momento de grande ânimo Na qual nós estamos apresentando seis de aconiza Quatro presbíteros Doze diáconos E esse movimento traz para a igreja Um momento glorioso dentro da cidade Que faz destaque Faz destaque no Ministério Vila Nova Na cidade de Montevidio Meu nome é Fernanda Sou da Assembleia de Deus De Rio Verde Estou muito feliz Esse momento é muito importante para a minha vida Ministerial E é só a bênção do Senhor Que está sendo recebida aqui hoje Nós estamos participando de uma festividade Consagração de obreiros E reunião de obreiros aqui na cidade de Montevidio Festa essa abençoada Pela presença poderosa do Espírito Santo Onde Deus realizou algo maravilhoso Nos nossos corações Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Aqui em Montevidio Foi onde quase que eu comecei O trabalho do Sudoeste No dia que eu dei posse Para o Chiquinho No meio da rua Na carroceria de um caminhão E esse trabalho aqui Procrediu de uma maneira maravilhosa E hoje estamos conseguindo Quase 100 obreiros na região E hoje nós temos Quase 3 mil membros Do Sudoeste Quando eu entrei no Sudoeste Com um casal Em Rio Verde Então louva a Deus Pelo crescimento Da obra de Deus nessa região Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Participe de nossos cultos Domingo 8h45 Escola Bíblica Dominical Às 19h Culto de Louvor e Adoração Todas as segundas 20h Culto de Oração Terça 19h30 Culto da Família Quinta-feira 19h30 Culto da Vitória Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova Pastor-Presidente Jorge Branco de Gouveia Rua 215 Vila Nova Bem queridos do programa Ponto de Partido Nós estamos aqui hoje Nessa festa de comemoração Do aniversário da pastora Simone Gouveia Esposa do pastor Josué Gouveia Você vai conferir alguns momentos Amigos e companheiros Estiverem presente aqui Nessa festa bonita Parabénsão dela Por mais um ano de vida Confere comigo Acredite É hora de vencer Essa força vem Quero hoje aqui nesse dia tão especial Pra minha grande amiga Simone Deixar assim os parabéns pra ela Que eu fico muito feliz Por mais essa data na vida dela Ela é uma pessoa muito especial na minha vida Ela sabe disso E ela é uma pessoa também muito especial pra Deus Simone como já te falei Eu te amo muito Você é uma sogra que Deus me deu de presente mesmo Eu agradeço a Deus pela sua vida Porque você é uma mulher de Deus E eu vejo isso no dia a dia Como você trata Não só a mim Mas como toda a sua família Eu te amo muito Parabéns Pastora Simone Minha mãe Gostaria de desejar a senhora Muitos anos de vida Muitas felicidades Que Deus continue prosperando a senhora Meu pai O seu ministério Mãe Quero dizer pra senhora Que lá na Bíblia Sagrada Diz que a mulher sabe Edifica a tua casa E isso eu posso falar Com toda certeza Que acontece lá em casa Que a senhora continue Essa mulher Abençoada E usada por Deus E amo muito A senhora Eu quero parabenizar minha pastora Minha pastorinha Que eu falo sempre Ela de minha pastorinha Por este dia tão especial Hoje nós passamos a tarde aqui trabalhando As mulheres da igreja Com tanto carinho Eu vi todo mundo sorrindo Trabalhando Cuidando dessa ornamentação Porque realmente Pastora Simone Você merece Você é muito especial A gente tem visto O seu chamado Deus tem te levantado A cada dia O cuidado que você tem Com a sua igreja Com as ovelhas Que Deus continue te abençoando Estamos aqui nessa noite Para nós compartilharmos Com a pastora Simone Que antes de tudo É nossa amiga Grande amiga do coração Nós queremos homenageá-la Porque ela realmente merece O nosso amor O nosso carinho E eu agradeço a Deus Por ter uma amiga Como pastora Eu gostaria de dizer A pastora Simone Que ela é uma pessoa Muito especial Ela e o pastor Josué Eu tenho certeza Que Deus vai usá-los Grandemente no seu ministério E nesse dia especial Eu me alegro em Deus Pela vida da Simone Quero deixar uma mensagem Para ela Que a Bíblia diz Que Deus não sonega Bem algum Aqueles que andam Em retidão E eu sei Que o Senhor Concederá todos os desejos Do coração da pastora Porque ela é uma pessoa Que tem muito amor Hoje estamos felizes Aqui de poder Junto aqui com as irmãs As irmãs fizeram Essa programação A programação simples Para poder agradecer a Deus Pela vida da Simone Minha esposa E eu louvo a Deus Pela vida dessa mulher Essa mulher Que já vamos aí Para 25 anos de casado Eu louvo a Deus Uma mulher sábia Uma boa mãe Uma boa esposa Uma boa sogra Uma boa nora Então nós louvamos a Deus Pela vida da Simone E eu quero Desejar a Simone A você muitos anos de vida Que você continue sendo Essa mulher Essa mulher sábia Porque a Bíblia diz A mulher sábia Edifica a sua casa E você tem edificado Nosso lar A nossa casa Que Deus te abençoe Te amo muito Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito Bendito Que bom ter você conosco No Celebrando a Vida em Família Vamos refletir um pouco Na palavra de Deus Hoje nós vamos falar sobre Eva Eva foi uma mulher criada por Deus E entregue a Adão Adão ficou muito feliz Quando viu a mulher Que Deus havia criado Para ele E os dois Andavam pelo paraíso Que Deus havia criado Muito felizes Eles não conheciam dor Não conheciam medo Não conheciam confusão Muito menos o pecado Mas um dia Eva Deu ouvidos ao inimigo E esse inimigo Foi tão esperto Que conseguiu convencer Eva A fazer o que não deveria ter feito Desobedeceu a Deus E a partir desse momento Eva e o seu marido Foram expulsos do paraíso E começaram a conhecer Coisas que eles não desejavam Tristeza Angústia Dor Trabalho Tristeza após tristeza Eva conheceu Uma realidade muito diferente Sofreu dores de parto E teve um de seus filhos Assassinado E o outro sendo seu assassino Eva sofreu as consequências Do pecado A Bíblia nos diz Que o salário do pecado É a morte Mas Deus está do nosso lado Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados Mesmo quando nós erramos Deus está sempre disposto A nos perdoar E é essa palavra Que eu deixo para você hoje Até o próximo programa E que Deus nos abençoe GR5 Aqui você encontra tudo em um só lugar Atendimento totalmente personalizado ao seu dispor Temos a pronta entrega Perfis em alumínio Acessórios para esquadrias Ferramentas elétricas Fechaduras Chapas em alumínio Para revestimento de fachadas em várias cores GR5 Televendas 62 3295 2222 Na Avenida Perimetral Norte Na Vila João Vaz Em Brasília Esquia Quadra 13 Conjunto 3 Lote 3 Telefone 61 2104 5300 Como é difícil voltar E encarar Meu passado Quantos erros eu cometi Bem queridos do programa Ponto de Partido Nós estamos aqui agora com o professor Pastor reverendo Tamir Neves Ele que esteve aqui Também um dos palestrantes Ministrante na realidade Desta sexta conferência teológica Hoje nesse primeiro dia de trabalho Hoje a casa cheia O importante É estar falando das coisas de Deus As pessoas aqui são pastores Pregadores Aprendendo com uma pessoa como o senhor Pastor Acredito que isso é muito importante Para mim é importante estar aqui em Goiânia E com vocês aqui Porque realmente Compartilhar a palavra de Deus Compartilhar os princípios da palavra de Deus Para mim é alguma coisa muito significativa Então eu creio que todos nós podemos aproveitar Quando nós estudamos um pouco mais profundamente a palavra de Deus A atividade mundial faz parte dessa parceria Onde o princípio, a ideia É estar então abençoando os pastores e líderes No sentido de estarem envolvidos um pouco mais com a palavra de Deus Que é uma das características fortes da Transmundial Na parte de estudo Então nós estamos trazendo Pastor Itamir Neves Pastor Luiz Saião Doutor, pastor, Rússio Oshed Conhecido E usando o livro de Atos O Atos dos Apóstolos Foi um livro que nós adotamos durante o ano Que estamos em curso E nós estamos trazendo essas palestras Paulo, Pedro e João Mas muito mais do que isso Temos DVDs aqui De Atos dos Apóstolos Gravados em Israel, Turquia, Itália E tantos outros lugares Que fizeram parte da história Para conhecimento É uma alegria para nós em Vila Nova Poder hospedar essa conferência Porque trará para nós muita edificação E é um prazer ser na Vila Nova E estou muito alegre Porque a maioria das pessoas que estão aqui Eu estou vendo que são pessoas ligadas ao Ministério de Vila Nova Então, o que eu tenho a dizer Que estou feliz Porque a Igreja de Vila Nova Foi feliz Foi beneficiada E ser escolhida E o que nós podemos dizer é o seguinte Que o que pudermos fazer Para receber esses irmãos Bem, nós estaríamos fazendo E falo que todos sois bem-vindos No nosso meio dessa vez Amém Olá, estamos de volta para mais um Momento Saúde Hoje, falaremos a respeito Das dúvidas das mamães A respeito de qual a idade Que se deve levar a criança no dentista Muitas mães perguntam Se é assim que a criança nasce No bebê recém-nascido Se os cuidados com a saúde oral Devem começar a partir do sexto mês Então as dúvidas são várias Para você, fica a dica Os cuidados devem começar Assim que você descobre que está grávida Assim como você faz o seu pré-natal médico Procure fazer um pré-natal odontológico O odonto-pediatra Que é o dentista especializado Nessa área de tratamento Vai indicar a você, futura mamãe Os hábitos A alimentação adequada Os hábitos de higiene E os cuidados que você deve tomar Após o nascimento O odonto-pediatra Te orientará A respeito da correta higienização Da boquinha do seu neném Vai fazer um acompanhamento Até o nascimento dos primeiros dentes Que podem ocorrer durante os primeiros meses Até o oitavo mês de vida E assim Ele cuidará da saúde do seu bebê Por isso Cuide da saúde dele Acompanhe Faça Por isso Cuide da saúde dele Faça o acompanhamento Desde os primeiros meses de gravidez Com o seu odonto-pediatra E você estará garantindo A sua saúde E a saúde do seu neném Um abraço Fique com Deus Até o próximo momento Saúde O oferecimento COD Centro Oro Digestivo Fone 3941 5080 Rua 215 Setor Leste Vila Nova Artesanas Comunicação Visual Banner Adesivos Fachadas Luminoso Impressão Digital Em geral Fone 32001 8788 Artesanas Comunicação Visual E agora aquele momento Muito esperado No nosso programa Momento da palavra O nosso pastor presidente Jorge Branco de Gouveia Que também estará orando Por você E pela sua família Palavra que transforma Amigo Eu tenho uma palavra Para falar Para você Nesse instante Está escrito No capítulo 1 A carta Aos Hebreus Que diz Havendo Deus Antigamente Falado Muitas vezes E de muitas maneiras Aos pais Pelos profetas A nós Falou-nos Nesses últimos dias Pelo seu filho Querido amigo O cuidado de Deus Para com o homem Deus sempre Teve as suas testemunhas Na terra Deus sempre falou Ao homem Aos homens Desde o passado Desde o passado Desde Adão Desde Noé Deus preocupou Com a raça humana E falou com Noé Para que Noé Construísse uma arca Para que ele pudesse Se preservar Salvar a sua vida Com a sua família E nós encontramos E nós encontramos Que no passado Os profetas Falaram De muitas maneiras Deus se manifestou Pela nuvem Deus manifestou Pelos sinais Deus manifestou Pelas águas Pela natureza Mostrando ao homem Que existe o ser supremo Que existe um Deus dominador Um Deus que tem domínio Em todas as coisas E o escritor aos hebreus Disse Havendo Deus falado Aos nossos pais Havendo Deus falado Aos patriarcas Deus falou com Abraão Se tua bênção Abraão Deus falou com Abraão Que saísse da sua terra Depois Deus fala com Abraão Para oferecer seu filho E o holocausto E aqui nós vemos Deus falou De muitas maneiras Mas a nós Nesses últimos dias Falou Pelo seu próprio filho Deus falou conosco Através de Jesus Quando os pastores Estavam no campo Apacentando o rebanho Eles ouviam O ser celestial cantando Louvando a Deus Dizendo Glória a Deus As alturas Paz da terra Hoje na cidade de Belém Nasceu o Salvador Ali começou a história De Jesus Jesus veio da terra Para salvar Para tirar do mundo Uma igreja Salva Remita Lavada Foi Jesus Que veio trazer O conhecimento Do homem Através De Jesus A palavra dos profetas Não teve muito efeito Mas Jesus Cristo Veio da terra E revolucionou O mundo inteiro Através da sua mensagem Por isso Ninguém vai no céu A não ser por Jesus Quando Jesus veio da terra Ele disse Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida E ninguém vai o pai Senão por mim Só Jesus Só Jesus Meu amigo Pôde falar Para o homem Estava cansado Carregado Triste Ele pôde dizer Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos E oprimidos E eu vos aliviarei Olha Eu quero te pedir Saiba que Jesus Cristo Vem na terra Mas ele foi para o céu Ele fundou a sua igreja E enviou o Espírito Santo Para estar conosco Convencendo o homem Do pecado Da juízo E da justiça Ele que está perto de você Se você está em problema Em luta Confia nele Procura meditar Na palavra de Deus Procura te render-se a Deus Procura te entregar A sua vida A esse Jesus Que falou tão amorosamente Com o ser humano E continua falando Até hoje O Espírito Santo Está falando com você Agora Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei dentro dele Cearei com ele E ele comigo Esse Jesus é nosso amigo E Jesus disse Vós sereis meus amigos Se fizerdes o que eu mando Jesus amando tanto a nós Ele disse Eu não vos chamarei mais servo Mas vos chamarei de amigos Porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai Vos tenho feito a conhecer Que Deus te abençoe Que você nesse instante Confesse a Jesus Os seus pecados E aceita-o Como o único E perfeito Salvador De sua alma Eu quero pedir a bênção Por você Amado Deus Eu peço a tua bênção Para essas pessoas Que estão me ouvindo Me assistindo Eu sei que cada um Tem um problema Mas não há problema Que o Senhor não resolva Ajuda essa pessoa A vencer Esses problemas Que ela está passando Aqueles que estão doentes O Senhor cura As suas enfermidades Senhor Abençoa esta nação brasileira Abençoa o nosso estado Senhor Abençoa as autoridades Oh Pai Nós te louvamos Por tua bondade Misericórdia E o fazemos Em nome de Jesus Amém Palavra que transforma Chegamos ao final De mais um programa Ponto de partida Muito rápido Muito rápido Está ficando muito curto Mas antes de ir embora Quero aqui registrar Um forte abraço A dois casais de amigos Irmão Emerson E a sua esposa Kelly E ao Júnior E a sua esposa Elisange Que congregam ali Na igreja do Palmetto Que Deus abençoe Ricamente vocês É muito bom Saber que vocês Estão nos assistindo Orando Por nós Não é isso pastor José Nós queremos ser felizes Verdade Eu não poderia deixar também De mandar um abraço Aqui a todos os irmãos Ali do Sudoeste Onde tivemos Presentes ali Na nossa reunião E vários irmãos Pastores ali No Sudoeste Sempre assistindo nós Mão Alessandro Então recebo um abraço Aí do programa Ponto de partida Todos os irmãos Aí do Sudoeste E aproveitando Eu quero mandar um abraço Aqui também Para todos os irmãos De Rio Verde Ontem da noite Mão Alessandro Estivemos ali na inauguração Andando Andando De mais uma igreja Nossa em Rio Verde Um abraço A todos os irmãos Aí o pastor Frasio Que é o pastor da igreja Talvez na próxima matéria Nós vamos mostrar A inauguração da nossa igreja Lá Rio Verde Programa ponto de partida Sempre acompanhando É verdade É verdade É verdade É verdade Eu quero deixar aqui Um abraço Um abraço também Estamos aqui aguardando Uma grande ceia Ceia maravilhosa Onde estaremos reunidos Todos os irmãos Para participar Desta grande festa Da igreja A partir das 19 horas Vamos estar aqui Se Deus quiser Participando Desta grande festa Realmente Pastor José A ceia É uma grande festa E amanhã Tem mais trabalho Não tem pastor? É verdade Nós vamos ter Mais uma inauguração De mais uma igreja Nossa Ali no Atalaia Dirigida pelo pastor Natalício Amanhã A partir das 9 horas Da manhã Estaremos ali Na nossa igreja Ali no Atalaia Inaugurando Uma belíssima igreja Quero convidar os irmãos Da região aí Para comparecer Ali no residencial Atalaia Isso aí pastor Chegamos realmente ao final Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o nosso próximo programa Até o próximo programa Se Deus quiser Transcrição e Legendas Pedro Negri